Bom a gente saiu A gente saiu agora lá da preta do veado Já estamos aqui na mata Já estamos pegando a trilha de volta para casa Foi uma aventura e tanto O lugar é bem desafiador mas é um lugar bacana Convidei algumas pessoas para vir Ninguém quis ir hoje Então eu vim com Moisés até uma parte Agora estamos voltando para casa No meio da mata fechada O início da trilha aqui é bem fechado A gente vai sair na parte de cima Vamos simbora É isso Chegamos na trilha que vai para o lado de Pitanga Até daqui a pouco Se a gente encontrar alguma novidade aí para baixo Valeu